Se você é da geração X ou da geração Y, ou melhor dizendo, se você nasceu entre os anos 60 e os anos 90, você provavelmente cresceu lendo os famosos gibis, histórias em quadrinhos, HQs, como você achar melhor. Tinha tanto gibi por aí que até Chaves e Chapolin embarcaram nessa onda e também tiveram suas publicações lançadas. Você sabia dessa? Claro que eu sabia, todo mundo sabe disso! Hoje eu vou contar um monte de curiosidades e coisas que provavelmente você nunca imaginou sobre os gibis de Chaves e Chapolin. Então fica aí que tá começando mais um... Extra, extra, 13 pessoas enganadas! Extra, extra, começando e fala a verdade. Como era boa a época dos gibis, né? Talvez não tão boa assim pro Seu Madruga, né? Afinal, coitado, nem conseguia ler um gibi sossegado. Mas enfim, todo personagem de sucesso tinha o seu próprio gibi. Aqui no Brasil, a gente se acostumou a ler gibis da Turma da Mônica, da Disney, tinha lá o Pato Donald, o Zé Carioca, tinha o gibi do Snoopy, dos Trapalhões e por aí vai. Mas também teve muito gibi aleatório produzido por aí. Tinha o gibi do Faustão, da Xuxa, da Angélica, do Gugu... A Chiquinha, o Kiko, a Dona Florinda, a Bruxa do 71, todos! A lei era essa. Fazia sucesso na TV? Então vamos lá produzir um gibi. E lá no México também não era muito diferente. Nomes como Cantinflas e Capulina também tiveram suas publicações lançadas por lá. O Xespirito entrou nessa em 1973, com a publicação de Xespirito Presenta, El Chapolin Colorado Número Uno, que é essa revista que tá aparecendo aqui na tela, com o Chapolin num fundo verde, meio chroma key. E o Kiko aparece segurando essa revistinha no episódio Seu Madruga Sapateiro, se liga. É, é uma revista em quadrinho e é novinha, ela saiu uma semana passada. Me empresta? Não, 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 não empresto. E esse foi um dos primeiríssimos episódios dublados aqui no Brasil. Então por isso que a tradução e até as vozes dos personagens estão um pouquinho assim diferentes. No original, esse trecho é assim. Dá pra ver que o pessoal da dublagem mudou quase tudo. Na versão em português, eles nem mencionam que a revistinha é do Chapolin. Isso porque Chapolin nem era conhecido aqui no Brasil na época em que esse episódio foi dublado. E outra curiosidade que desapareceu também na dublagem é o fato de que a revista era publicada sempre às quartas-feiras, que em espanhol se fala miércoles. Porque saiu desde miércoles passado. E a gente consegue até ver na contracapa ali da revistinha escrito Comprala los miércoles, que significa compre às quartas-feiras. E a revistinha do Chapolin fez tanto sucesso que criaram uma revistinha só sobre o Chaves. E ela tem uma capa mais chamativa, mais trabalhada, e chegou até a aparecer em alguns episódios de Chapolin. Como Injeção Não. E no clássico episódio O Bandido. E eu tenho certeza que você se lembra dessa cena aqui. Já leu a revistinha do Chaves, não leu? A partir de então, as publicações ganharam uma certa frequência e também uma identidade. Nos primeiros anos, era normal que o Chaves fizesse coisas que ele não fazia na série real, como visitar museus e até tirar umas férias num sítio. O Chapolin do Gibi, por sua vez, chegou a visitar locais como o Himalaia, o Polo Norte e até a Floresta Amazônica. E os roteiros das histórias em quadrinhos eram escritas pelo Horácio Gomes Bolanhos, mais conhecido por nós como Godines. E o Chespirito, que não era bobo nem nada, deixava o seu irmão cuidando da parada toda. E olha que o Godines mandava bem. Muito bem, Godines! Inclusive, o roteiro daquele episódio da lavadora de roletes da Dona Florinda também foi escrito pelo Horácio. Presta atenção no nome dele lá nos créditos. E se você é daqueles que não gosta de remakes de Chaves, que gosta sempre de uma história nova, inédita, uma história nunca antes vista, eu sinto lhe desapontar, mas nos gibis também tem remake. Mas, na verdade, isso é muito bom, sabia? É muito bom mesmo. Ai, que alívio! E eu te explico o porquê. Vários episódios que hoje são considerados perdidos tiveram suas versões nas histórias em quadrinhos. E graças a isso, a gente consegue hoje ter uma noção de como eram esses episódios, mais ou menos. É o caso da famosa terceira parte dos Piratas de Chapolin. Lembra que a gente nunca pôde assistir essa tal terceira parte? Se vocês querem conhecer o final dessa história, não deixem de assistir a terceira parte. Em junho de 75, saiu a revistinha El Pirata Alma Negra Final, que tem a conclusão da história. E é claro que, por se tratar de um gibi, tem umas situações meio fantasiosas, como os personagens num barco de verdade, numa ilha. Mas também tem umas piadinhas que são a cara da série clássica. Como essa piada do Alma Negra chorando porque o Chapolin escondeu o tesouro dele. Porque, afinal, não existe mais gente honesta no mundo. O cara mandou essa. E se você ficou curioso pra ler essa raridade, eu vou deixar um link aqui na descrição, lá do Fórum Chaves. Onde o colecionador Gui Leão encontrou o gibi e disponibilizou pra todo mundo. Esse formato de revistinhas era semanal e foi publicado até 84. Ou seja, foram 11 anos ininterruptos, bonita essa palavra, de publicação. E junto a isso também surgiam alguns formatos paralelos, digamos assim. Como é o exemplo de La Vecindade Chavo, de 79. Pra dizer a verdade, a revistinha era como se fosse uma fotonovela, com os personagens ali em stop motion e tudo em petro e bancro. E os bonequinhos eram os mesmos daquela última abertura de Chaves. E o mais curioso é que o Kiko e o seu Madruga apareciam ativamente nas histórias, mesmo não fazendo mais parte do elenco nessa época. E numa dessas histórias, sabe quem apareceu? O monstro do espaço. Não, não, não. Quem apareceu foi a mãe do Inhonho, vocês acreditam? Senhor Barriga, sua esposa não está em casa? Não foi pra Bela Espanha. E dessa vez a mãe do Inhonho não estava na Bela Espanha não. Ela aparece na própria casa do seu Barriga, conversando com a Chiquinha e com a Popes. Bom, eu já mostrei aqui nesse vídeo o final da terceira parte dos Piratas de Chapolin, já mostrei a mãe do Inhonho, então eu acho que vale um like aqui embaixo, né? E também vale uma inscrição aqui no canal, afinal não custa nada. Nem cinco centavos. Assim você ajuda a gente a bater a marca de 400 mil inscritos, e olha que a gente está chegando, hein? E se você está pensando, ah, não, só vou dar like, só vou me inscrever se você falar dos gibis brasileiros. Palma, palma, palma que essa hora chegou. Até porque os gibis brasileiros fizeram muito sucesso na década de 90. Era o auge de Chaves na televisão, e a editora Globo resolveu apostar no personagem. Sim, a série passava no SBT, mas quem publicava as revistas era a editora Globo. Entre 90 e 93, a editora lançou cinco formatos e com nomes muito criativos. Chaves e Chapolin, Chapolin e Chaves, Gibizinho do Chaves, Gibizinho do Chapolin e O Almanac do Chaves e do Chapolin. Que, basicamente, reunia as melhores histórias. E olha, não é querendo me gabar nem nada, mas olha o que eu tenho aqui, ó, e não te doou. Brincadeira, galera, mas olha só que legal que eu tenho aqui, ó. Eu tenho três revistinhas, que inclusive foi um fã aqui do canal que mandou pra gente, o Daniel Ladeira. Então, muito obrigado, Daniel, por ter mandado essas revistinhas. E se você tem revistinhas aí paradas, mofando na sua casa e quiser mandar pra gente, pode mandar, a gente aceita. Sim, claro, porque te convém. E uma curiosidade, ó, não sei se, acho que dá pra ler, eu vou dar um zoom aqui na tela, editor, que sou eu mesmo. Dá um zoom aqui na tela. Chapolin escrito com M, M de Montito. É M de Montito. Pois é, Chapolin tá escrito de um jeito diferentão. Se aproveitam de minha nobreza. Se bem que o que mais tinha nessas versões brasileiras eram essas coisas meio diferentonas, meio estranhas, como o próprio bordão que a gente acabou de ouvir. Este mês, eu, Chapolin Colorado, enfrentarei terríveis perigos. Abusam da minha nobreza. E nas histórias do Gibi, não tinha nem Pops, nem Patti, mas sim uma personagem que era uma fusão das duas. E essa personagem era uma prima do Kiko, que era a paixão do Chaves. E o Inhonho mudou todo o seu visual. Ele apareceu loiro, platinado, todo na moda. E o que pode explicar essas mudanças nas histórias e também no visual dos personagens, é que todos esses roteiros eram escritos por brasileiros. Não tinha interferência nenhuma do pessoal lá do México nas criações. E não se meta nos meus assuntos. O que era legal por um lado, afinal eles ousavam ali, criavam algumas coisas novas, mas sem perder a essência do original. O formato das revistas mexicanas chegou a ter mais de mil edições. Até porque durou bastante tempo, né? Foram 11 anos de publicações. Por isso que no decorrer das séries, a gente sempre vê um personagem ou outro fazendo merchan das revistinhas. O Chaves aparecia falando da revistinha do Chapolin, o Chapolin falava da revistinha do Chaves, rolavam vários crossovers. E se você quer ver mais crossovers entre Chaves e Chapolin, ou se você não faz ideia do que é crossover, faz o seguinte. Clica nesse vídeo aqui do lado, onde o Renan falou tudo sobre os principais crossovers entre Chaves e Chapolin. O vídeo tá muito bom, hein? O Extra Extra fica por aqui e até a próxima.